Considere verdadeira a seguinte afirmação. Todos os primos de Miriam são escreventes. Dessa afirmação, conclui-se corretamente que... Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre lógica de argumentação. Como é que eu sei que essa questão é sobre lógica de argumentação? Pela característica. Sempre que a questão te der uma afirmação e pedir um resultado, pedir uma conclusão, o problema é sobre lógica de argumentação. Sempre que pedir uma conclusão, o problema é sobre lógica de argumentação. Então, primeira etapa, ok, já interpretei a questão. Já sei qual é o assunto, né? Já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Agora, qual é o próximo passo? Resolver. Qual é a forma correta de se resolver uma questão desse tipo? É uma questão de lógica de argumentação. Então, para resolver uma questão desse tipo de lógica de argumentação, eu vou utilizar aqui os diagramas lógicos. Por ser uma proposição categórica, eu não vou utilizar a tabela verdade. Eu vou utilizar o diagrama lógico. Olha lá o ator principal, todo. Então, sempre que aparecer o todo, você vai usar o diagrama. Você vai usar, em outras palavras, a ideia dos conjuntos. Qual é a ideia do todo? Um conjunto dentro do outro. É a ideia de inclusão. Então, sempre que aparecer o todo, você vai representar essa afirmação dessa forma aqui. O todo, ele tem essa representação aqui, um dentro do outro. Agora, quem fica dentro e quem fica fora? O primeiro fica dentro e o segundo fica fora. Quem seria o primeiro? O primeiro seria o conjunto dos primos de Miriam. E quem seria o segundo? Seria o conjunto dos escreventes. Então, já memoriza isso. O primeiro fica sempre dentro do segundo. Então, o primeiro seria os primos. Seria o conjunto dos primos de Miriam. E o segundo seria o conjunto dos escreventes. Então, os primos de Miriam estão dentro do conjunto dos escreventes. Então, baseado nesse desenho aqui, eu vou chegar no resultado. baseado nesse desenho aqui, eu vou chegar no resultado. Agora, vamos lá. Olha como fica mais fácil a análise. Analisando aqui a letra A. Se Pâmela não é escrevente, então Pâmela não é prima de Miriam? Com certeza. Com certeza. Porque se Pâmela não é escrevente, vou colocar aqui, Pâmela. Pâmela não é escrevente. Então, qual é a única certeza que eu tenho? Que Pâmela não é prima de Miriam. Ela pode ser qualquer coisa. Menos prima de Miriam. Por quê? Todos os primos de Miriam são escreventes. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Marca o V da vitória. Vem cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercício é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP, vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português, vai ter um cronograma que é a cereja do bolo, um cronograma do zero ao gabarito de matemática e racional de TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3 e não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E além disso, tem o próximo bônus que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar, continha aqui de padaria, ó, soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento, mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos, 2.97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples, clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão o que está aparecendo aqui, clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida, tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais, então é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso, até lá. Valeu!